Um homem de 48 anos é procurado por ter cometido o crime de estupro de vulnerável contra a filha de 4 anos. É outro caso, é outro repórter. A Gisele tá vindo falar disso aqui. Além da ação criminosa, ele ainda agrediu violentamente a companheira quando ela descobriu o caso, né? O fato ocorrido. A Gisele vai contar disso pra gente. O Antônio lembrava aqui, Gisele, a gente tá quase há duas semanas cotidianamente tocando nesse tipo de assunto, né? Ó, notícia pesada, né, Nico? É essa que eu vou falar aqui agora. Olha só, a mãe desta vítima, desta criança de apenas 4 anos, contou pra polícia que saiu para trabalhar e deixou os filhos na casa de uma babá com uma babá. E ao retornar do trabalho, ela foi à casa da babá buscar as crianças, mas a babá disse pra ela que o pai dos filhos já havia buscado as crianças. E aí, ao chegar em casa, essa mulher notou que a casa estava silenciosa e achou que tinha algo diferente. E no segundo andar, ela encontrou a filha de apenas 4 anos, completamente sem roupas. E a mulher disse à polícia, Nico, que a criança, ao ver a mãe, correu, chorou e contou que o pai havia beijado e ainda colocado os dedos nas partes íntimas dela. A mãe disse que a criança chorava muito e quando o pai percebeu que a criança contou, né, este relato pra mãe, o homem agrediu esta mulher. E depois disso tudo, ele acabou fugindo em uma moto e então ele está sendo procurado pela polícia, viu, Nico? Olha só, os vizinhos, né, vendo essa situação, socorreu a mulher que foi agredida para a UPA aqui de Ipatinga. Já a criança, ela foi para o hospital Márcio Cunha e também foi submetida, passou pelo médico legista pra saber, né, a gravidade das lesões, se houve estupro, quais os tipos de abuso essa criança pode ter sofrido. Nico? A gente entende, tá, a emoção do repórter, né, da repórter nesse caso, né, por ser mulher especialmente, né, contando um caso dessa envergadura e falar de uma criança de 4 anos indefesa, né, indefesa, né, e sofrendo o abuso de quem deveria protegê-la. É triste, é triste, é, fazer o quê? Obrigado, Gisele Ferreira, recupera aí, respira fundo, Gisele. É, você de casa está pensando assim, ah, eles chegam lá, só dão a notícia, porque o jornalismo fala que a pessoa não pode se envolver com a notícia, mas a gente é humano, né, a gente é humano, a gente passa as nossas agruras também, né. Obrigado.